Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o episódio número 32 de nosso mundo. E temos companhias aqui na nossa base, galera. Mas enfim, hoje fomos trabalhar aqui no NETER, galera. Eu não consegui campar aqui, tá? Só deu clean off. Mas irei fazer isso nesse vídeo, tá? Nós iremos fazer um espaço maior aqui no nosso NETERUB, tá? Que eu havia falado pra vocês. Só que eu vou precisar de muita terra pra isso. Então vamos lá em casa buscar. E eu tô gravando com o Facecam, galera. E eu coloquei aqui que eu saia em tela a ceia, tá? Porque senão o meu Minecraft já tá patraçando, tá? E não é isso que eu quero. Se vocês quiserem, galera, eis comigo que eu posso postar outro episódio do nosso mundo, tá? Mas que seja um episódio maior com o Facecam. Ou se vocês quiserem, que aí eu posso postar uma hora de nosso mundo, tá? Nesse comigo. Isso vai ficar por questão de vocês, tá? Se esse vídeo já tinha um bom feedback, galera, eu faço uma hora de nosso mundo, tá? Se vocês tiverem um bom apoio nesse vídeo, tá? Eu não vou falar qual a meta, tá? Vocês que vão ter que se virar aí, tá? Com os cosplays nesse vídeo. Porque se pegar um feedback que eu gostar, eu só vou testar o vídeo gravado, tá? Aí eu só solto comigo ele, tá? Pô, eu vou ter que pegar a terra aqui, galera. Eu peguei o bastante, mas eu vou levar a madeira também, tá? Eu vou fazer esse plano, e isso farm pra fazermos lá no Nerd. Quem não viu pelo último episódio, que eu fiz essa farm aqui de cana, de açúcar, foi aí, tá? Que foi o outro episódio passado, tá? Que eu fiz. E no último episódio, eu falei, eu coloquei a minha esse cantamento ali, tem que ficar. Acabei de se ver que eu vou esquecer de ser alguma coisa. Eu vou ver se não queixei com essa quartada aqui em cima. Não, porque essa cara ainda foi o que vocês possam ter um último episódio. E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.